Cidade Alerta Londrina no ar com um estético. Você vê aqui, atrás de mim, um casal. Esse aqui é o Hélio, um jovem marcenelo, 40 anos de idade. Quem está ao lado dele é a Helena, 44 anos. Os dois moradores da cidade de Marilândia do Sul. A Helena, uma pessoa extremamente querida, auxiliar de serviços gerais. Morava em Marilândia, mas trabalhava numa creche em Apucarão. Ontem à noite, os dois voltaram de uma comemoração do Dia dos Pais com a família. Um sobrinho deixou os dois ali, em frente a uma fazenda, onde eles iam dormir. De repente, minutos depois, eles não entram na fazenda. Os familiares que estão lá dentro estranham a demora. Afinal de contas, eles foram deixados no portão. Quando vão procurar, encontram os dois mortos com tiros na cabeça. Os dois, sem passagens pela polícia. Os dois, queridos em toda a cidade, conhecidos por toda a vizinhança. O que teria acontecido com esse casal? Os dois já tinham a união marcada para o próximo mês de outubro. Já estavam juntos há algum tempo, mas queriam oficializar isso. Oficializar o amor. Um amor que terminou da pior forma do seu. A nossa equipe, ao longo de todo o dia, foi buscar detalhes desse crime. E de tudo o que aconteceu na pequena Marilândia. O repórter Guilherme Batista foi até o local do crime. E traz de lá as primeiras informações. Juliano, a gente fala de uma estrada rural do pequeno município de Marilândia do Sul. Norte do Paraná. Bem no exato local onde um casal foi brutalmente assassinado. Era para ter sido um dia de bastante alegria na vida do Ellington e da Silvana. Que haviam redescoberto o amor já depois de uma certa idade. Ele tinha 44 anos e ela 40. Eles estavam aproveitando esses primeiros meses de relacionamento. Passaram o domingo junto com parentes do Ellington. E a última parada teria sido numa chácara localizada aqui para trás. A chácara do pai do homem. O casal então resolve ir embora a pé. Enquanto eles estavam indo pela estrada, os assassinos teriam passado em um veículo pelo local. E aberto fogo contra os dois que não tiveram nenhuma chance de reação. Os dois foram encontrados bem aqui. A gente consegue perceber inclusive as faixas colocadas pela polícia militar. Ali também um pedaço de roupa, algum objeto que estava ou com o Ellington ou com a Silvia. Os corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Apucarana. Onde vão passar por necrópsia. O setor de homicídios da delegacia de Apucarana também já abriu um inquérito para investigar esse caso. Um caso, Juliano, cercado por muito mistério. Porque tanto o Ellington como a Silvia eram pessoas muito queridas. Que não tinham desavenças com ninguém. Uma situação que chama muito a atenção por ter ocorrido onde ocorreu. Numa região pacata. E por ter tirado a vida aí de duas pessoas que eram muito tranquilas. Muito queridas pela comunidade local. Quem teria motivos para matar? O Ellington e o Ellington. Não há dúvidas de que foi uma execução. Os dois foram mortos com tiros na cabeça. Quem teria encomendado o crime? Quem teria executado o duplo assassinato? Essa é uma dúvida que a polícia vai tentar esclarecer nos próximos dias. As investigações já começaram. Mas, eu posso dizer que nesse momento, elas ainda estão na estaca zero. Quem pode explicar o que aconteceu com esse casal? Os amigos, os familiares, estão extremamente chocados. Ninguém entende até agora. Por que os dois permaneceram no portão e quem chegou para assassinar o casal? O repórter Guilherme Batista também foi até o velório, onde as pessoas mais próximas passaram o dia se despedindo da Silvia e do Ellington. E o velório do casal está assim, bastante movimentado, já que tanto o Ellington como a Silvia eram pessoas muito queridas aqui em Marilândia do Sul. Eles não tinham desavença com ninguém e, inclusive, já estavam com planos de se casar no mês de outubro. E é justamente por conta disso tudo que as perdas estão sendo tão sentidas pelos familiares e os amigos. Aqui ao meu lado a Joselina, ela que era amigo pessoal do casal. Joselina, você estava me contando que eram pessoas muito queridas, que não dá para entender o que aconteceu. Não dá para entender nada. São umas coisas, assim, lamentáveis. É uma das pessoas que conviviam, ela era do trabalho para casa, ele era muito amigo, ele não saía da minha casa. Não tenho o que falar que foi alguma coisa, assim, né, além disso que você falou. É o mistério. Isso, é o mistério. O que aconteceu está todo mundo assustado porque não tem motivo. Não tem motivo. E agora fica a saudade. Demais, 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 demais. Eram as pessoas que eu amava, demais. Sinto muito. Daqui a pouco você vai ter mais detalhes. O repórter Guilherme Batista já está chegando de Marilândia. Daqui a pouco ele vai trazer mais entrevistas com familiares. As primeiras informações da polícia com o delegado responsável por essa investigação. Enche a tela com a imagem dos dois. Mas, o que aconteceu com esse casal? Em instantes, aqui no nosso Cidade Alerta Londrina.